Santiago tem um passado marcante e é também uma cidade com olhar voltado ao futuro, que respira modernidade e está aberta às inovações. Terra de gente hospitaleira que deixa todos à vontade com suas praças, suas ruas largas, as opções gastronômicas, as atividades culturais, a variedade comercial. No Vale do Jaguari, Santiago desponta como um polo regional. Com seus 50 mil habitantes, Santiago tem vocação para o empreendedorismo, tendo o comércio e a prestação de serviços como a maior paz econômica, seguida da pecuária, agricultura e indústria. É uma cidade reconhecida por sua qualidade de vida, pela excelência de suas estruturas na educação, no esporte, na saúde e em várias outras áreas. O município também oferece inúmeras oportunidades de lazer, sendo reconhecida como terra dos poetas. Santiago é um lugar onde a literatura, a música, o teatro e as artes em geral são valorizadas. Santiago, estamos juntos!